Oi gente, eu tô por aqui de novo, vou passar aqui mais um videozinho aqui pra vocês, eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo aí o meu vídeo, tô gostando aí de todos os meus conteúdos, eu vou fazer um tour aqui pela minha cozinha, espero que vocês gostem, pra quem já me segue lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, já conhece um pouquinho aqui da minha cozinha, e eu já vou detalhar um pouquinho aí a mais dela, eu espero que vocês gostem, pra vocês verem como que já tá aqui, e é isso aí gente, espero que vocês gostem, e vêm aí comigo. E vamos começando aqui pelo meu fogão, e gente, pra quem já conhece lá o meu fogão, que eu sou apaixonada nele, que ele é amarelo, eu comprei ele já tem um tempinho já, eu super amo ele, ele é muito bom, aqui nós temos aqui em frente o meu fogão, o meu frontão, Metro White, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, pra vocês, deixa eu mostrar mais de pertinho pra vocês, ele não é aquele piso que ele é separadinho, ele é uma peça inteira, então ele é mais fácil de instalar, e um pouquinho mais barato. E ficou assim, ó, pra vocês verem bem em frente a pia, eu coloquei ele só em frente a pia, e a minha, e em frente aqui o meu fogão, e tem mais um pedacinho dele aqui, ó. Então aqui assim, aqui ó, deixa eu mostrar aqui, a porta da minha entrada. E aqui, a gente vai vindo aqui, ó, aí aqui tem a minha pia, tem a minha torneira, que eu também super amo ela, que ela é flexível, ela abaixa, dá pra mim colocar água em tudo quanto é lugar aqui. Aqui tem o meu lindo escorredor maravilhoso, que eu também super amo ele, que ele é rose gold, eu sou apaixonada por ele, eu já comprei ele já tem um tempinho também. Aqui tem o meu cantinho favorito, que as meninas lá também são apaixonadas, que elas sempre me perguntam onde eu comprei esse porta-colher, sei lá como chama isso aqui, né? Mas pra mim é porta-colher. É, eu comprei aqui na minha cidade mesmo, ele é bem baratinho, ele não foi caro, então eu coloco umas colheres ali, ó, pra gente pendurar. Aqui eu tenho o meu forno, deixa eu colocar um pouquinho de luz aqui. Aqui eu tenho o meu forno, que eu coloco as minhas, os meus potes que eu coloco bolacha, eu coloco aqui em cima dele. Tô sempre mudando aqui onde fica minhas coisas. Aqui tem uns porta-temperos também, rose gold, gente, como vocês sabem, eu sou apaixonada por rose gold e por mármore, ó. Esse aqui é de mármore, a tampa dele é de mármore, esses aqui são rose gold. E por aqui eu tenho mais um balcão, ó, bem colado com a minha pia. Eu tenho um balcão, que ele é de madeira, que eu coloco algumas coisas também em cima dele, ó. Aqui eu tenho uma pronteira também, rose gold, que não tem nada hoje dentro dela. Ali eu tenho mais alguns pratos, meus pratos de mármore, que eu também sou apaixonada por eles. E esses dois pratos aqui, ó, gente, que eu não sei o nome deles, deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Eles são muito bonitos, eu não sei o nome deles. Eles é mesmo mais pra enfeite ou pra quando você for fazer alguma mesa posta, você compra eles. Eu ainda não usei eles, comprei já tem mais ou menos uns 15 dias e ainda não usei eles. Ali tem o meu, a minha bandejinha que eu mesma fiz, que o meu videozinho tá lá no meu Instagram. Se vocês quiserem ir lá ver, é só ir lá. Ele era um quadrinho e aí eu comprei esse papel e colei nele e ficou assim, ó. Porque eu sou a louca do mármore, né? Aqui tem mais alguns doutesinhos meus. Ali, bem aqui, ó, em frente fica a minha geladeira. Vou colocar mais um pouquinho de luz aqui, ó. Aqui tem um luzinho que a minha mãe me deu, olha que lindo, gente. Oi, deixa eu focar aqui pra vocês, peraí. É um... É... Aqui é uma forma, aqui é uma frigideira com ovo e aqui é uma panela. Eu super amei, gente. Ele é cobre, não é rose gordo. Sei lá, se ele é rose gordo ou se é cobre, mas é muito fofo. Super amei ele. Ali eu tenho o meu armário, ó, deixa eu focar aqui que não tá focando, peraí. O meu armário, ó. Aqui também tem um pedaço do piso, que é ali de frente ali a minha pia, tem aqui. O meu armário, ele é marrom, gente, ó. Marrom com branco. Também comprei ele já tem bastante tempinho. Aqui também eu tenho alguns utensílios meus que eu gosto de usar. É a minha churrasqueira. Aqui tem um bulezinho que eu ganhei da minha tia. Ali tem mais algumas coisas minhas. Aqui assim, ó. Pra vocês verem. E por último, gente, eu tenho aqui a minha ilha, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Que fica bem assim, ó. Que ela é um show, que também é um mimo que eu amo. Essa ilha eu comprei lá na loja. Ai, eu nem lembro onde eu comprei ela, gente. Eu comprei ela também já tem um bom tempo. Tem um tempinho bem. Tem mais ou menos uns três anos. Eu gosto muito dela. Ela é bem prática pra uma refeição rápida. Pra gente tomar um café da manhã rapidinho. Então, fica bem em frente à minha pia. Bem em frente aqui o meu armário. E ela é assim, ó. Então, a minha cozinha, ela é assim, ó. A gente já entra em frente à minha ilha. Ali ainda eu não coloquei nada pra me tampar esse botijão. Mas ainda eu vou fazer alguma coisinha ali. Então, aqui é assim, gente, ó. Eu super sou apaixonada na minha cozinha. E principalmente nesse bulezinho aqui que eu comprei. E aí, acabei colocando as minhas colheres ali em cima dele. Olha, dentro dele, né? E eu acabei super achando linda essa ideia. E eu tô deixando assim um pouquinho, ó. Aí, quando eu joio, eu tiro. Ele compra o meu bolinho. E é isso, gente. A minha cozinha é isso aqui. Que vocês estão vendo. Então, o que eu mais tenho aqui são detalhes. Que é rose gold com mármore e branco. E o cinza. Que eu sou bem apaixonada neles. Aqui tem mais uma coisinha rose gold, ó. Que é do meu papel. E a minha cozinha é isso, gente. Eu não copiei nada de ninguém. Só peguei ideias mesmo. De cores, essas coisas. E fui adaptando na minha cozinha. Eu fui adaptando até porque ela é totalmente escura, né, gente? A minha ilha é escura. Os meus pendentes são escuros. O meu balcão ali também é escuro. O meu... A minha... Ai, o meu armário também é escuro. Então, eu pensava que não ia dar certo essas cores mais brancas. Que é o rose gold e o mármore. Com uma cozinha escura. Mas, aí eu fui me adaptando. Fui colocando. Fui gostando. E o intuito ainda é trocar essa pedra aqui por uma pedra branca. Da pia até aqui. Mas vamos ver, né? Ai, quando eu for fazendo essas mudanças, eu vou mostrando aqui pra vocês. E, gente, eu espero que vocês tenham gostado da minha cozinha. E a minha cozinha é isso, gente. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aqui do tour pela minha cozinha. Pra quem ainda não me segue, lá no meu Instagram, vai lá e me segue. Eu vou deixar o link dele bem aqui embaixo, aqui na minha descrição. E pra quem também ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva. Deixa aí o joinha aí de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.